E aí família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vô Investidor e hoje falaremos de Taesa. Ação essa aqui pra mim é uma das melhores dentro do setor elétrico. Vamos ver aqui como estão os números dessa empresa e vamos saber quanto que rende 100 ações de Taesa. E o melhor, eu ainda vou te passar no final do vídeo aqui como que você consegue formar um patrimônio dentro de Taesa sendo que a empresa vai te pagar muito mais, vai desembolsar muito mais dinheiro do que você mesmo pra formar esse patrimônio. Então fica comigo aqui até o final do vídeo. Bom, quem é da família já sabe, né? Entrou no vídeo é like. Turma, seja muito bem-vindo quem não é da família aqui. Se inscreva no nosso canal, é 0800. Dá essa moralzinha pra nós, estamos chegando a mil inscritos, turma. Estamos chegando a mil inscritos. Quer dizer, ó, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e também deixa o seu like aí que faz com que o YouTube entregue ainda mais esse vídeo pra galera que, quem sabe, além de você, outras pessoas querem se tornar investidor sócio da Taesa. Ó, primeira coisa, lembrando que nada aqui é uma recomendação de compra ou de venda, tá? É tudo de caráter educativo, é tudo informação. Nada é recomendação. Fechado? Esse é o nosso primeiro tópico aqui. O segundo é que, vamos falar um pouquinho da Taesa? Em termos gerais, Taesa é uma empresa que vem pagando aí excelentes dividendos nos últimos anos. E ela está dentro de um setor perene, que é o setor elétrico, né? O que é um setor perene? É aquele setor que você vai precisar por resto da vida. É perene, é por resto da vida. E a cidade é um setor perene, assim como bancos, assim como saneamento. E elétrico também é um setor perene. E a Taesa é uma das maiores empresas que nós temos hoje dentro desse setor, que é o setor elétrico. O setor elétrico é esse que paga muitos dividendos e a Taesa também não fica de foda. E outra coisa, outro ponto interessante da Taesa, que a Taesa, eu sinto que ela é uma das grandes no setor. E por isso que a volatilidade dela é muito menor que outras ações dentro do mesmo setor. Além do setor já ser um setor menos volátil, a Taesa em si também é uma ação menos volátil comparado a outras ações dentro do mesmo setor. E claro, se você pensa em investir em setor perene, se você pensa em dividendos, se você pensa em aposentadoria, talvez Taesa tenha que estar na sua carteira. Para você ter ideia, no último ano, Taesa pagou 17,33% de dividend yield. Isso é muita coisa, família. Isso é muita coisa mesmo. Taesa é uma vaca leiteira. Eu achei que era de energia, mas não. Eu acho que era uma vaca leiteira, não é possível. É do lado. Família, eu vou começar a filmar a tela para vocês aqui, para a gente ver alguns indicadores da Taesa e entender o que está acontecendo com essa empresa, quais são os números dela no momento. Beleza? Pronto. Tela sendo gravada aqui. Eu estou aqui no site do Status Invest, que é o site que eu gosto de olhar quando eu vou analisar ações. E aqui a gente consegue ver, ó, nas últimas 52 semanas, ou seja, um ano, o valor mínimo de Taesa, aqui eu estou falando da TAE11, tá? T-A-E-E-11, foi de R$31,68, R$31,68, e o máximo foi de R$39,69. Neste exato momento, Taesa está em R$35,71, R$35,71. E, ó, nos últimos 12 meses, foi um pago aí 17,33% de dividend yield. No último ano, Taesa está se valorizando em cerca de 9% o valor da sua ação. Mas vamos olhar os indicadores aqui, turma. Indicadores que eu gosto de olhar. O primeiro é o PL, né? Preço sobre lucro. Ou seja, é a quantidade de tempo que a empresa vai demorar para te pagar, através dos lucros delas, tudo aquilo que você investiu. E, nesse caso aqui, é de 6 anos. Ou seja, é um PL muito bom. Outro indicador é o P sobre VP, que também é um indicador aí de valuation, que está 1,77. O dividend yield nós já falamos. Eu quero vir aqui para vocês, para vocês olharem o indicador de crescimento. O Kager de lucros em 5 anos. A gente consegue ver que é de 16,49%. Assim como o de receita, também vem aumentando em termos de 20%. Isso é muito bom. E também, o outro indicador que eu gosto de olhar, que é de rentabilidade, que é o ROI. Que é de 26,68%. Ou seja, isso aqui é uma brutalidade de rentabilidade que essa empresa tem. Mas eu quero olhar aqui para vocês também o histórico do PL. Vou apertar aqui no gráfico do histórico do PL. A gente consegue ver que a média é de 7,13. Ou seja, isso é de 7 anos, vírgula 13. E, nesse exato momento, está de 6,65. Ou seja, está um PL abaixo da média. PL esse que já teve de 10, de 11, de 7,49, de 8,29. Mas a média é 7 e nós estamos em 6,65. A média histórica é de 7. Assim como o P sobre VP, se nós formos olhar aqui ao longo do tempo. E eu recomendo que vocês façam isso. Não olhe apenas o que aconteceu nos últimos 12 meses. Olha o histórico da empresa. Se nós pegarmos aqui, desde 2012, hoje, a média é de 1,61. O P sobre VP, que é preço sobre valor para tomar na empresa. Nesse exato momento, está de 1,77. Porém, já tivemos em 1,87 em 2021, 1,91 em 2020, 2,18 em 2019, 1,78 em 2018. E em todos esses anos aqui, a Taesa sempre pagou bons dividendos. Então, por mais que o P sobre VP esteja um pouco acima, está aí cerca de 77% mais caro do que deveria, é o que esse indicador indica para a gente. Eu ainda vejo que, Taesa, pode ser uma oportunidade, tá bom? Vamos ver outros indicadores aqui. Bom, pegando aqui os eventos corporativos, que são os famosos dividendos dos últimos 5 anos, de 2019 a 2022, só aumenta os dividendos. Em 2019, pagou cerca de 1,90 por cota. Em 2020, 3,21. Em 2021, 4,50. Em 2022, ano passado, 4,85. Nesse ano, 2023 até o momento, é de 1,33. Mas nós estamos apenas começando o ano, estamos em janeiro. Então, Taesa é uma baita de uma pagadora de dividendos. Também é importante nós olharmos esse indicador aqui, ó. Payout, dividend payout. O dividend payout médio da Taesa é de 71,19. O que quer dizer o dividend payout para ser bem simples? É a porcentagem do lucro que ela vai distribuir para nós. Faz conta que ela distribuiu e teve um lucro de 100 milhões de reais. Um lucro de 100 milhões de reais. Se o payout dela é de 70%, quer dizer que desses 100 milhões de reais, 70 milhões ela vai pegar e vai distribuir para nós, acionistas, e os outros 30 vai ficar para ela, para ela poder reinvestir nela mesma. E o interessante desse indicador é ele não passar de 100%. Por quê? Porque se ele passar de 100%, quer dizer que ele está distribuindo muito mais do que lucrou, certo? Talvez ele esteja queimando caixa da empresa. Então, um payout abaixo de 100% aí é um payout da hora. E Taesa tem um baita payout, tá? Um payout geralmente de 40% a 50% já é excelente. Taesa tem aí 60%, 80%, 68%, 65%. Então, a gente vê que é uma empresa que não poupa dividendos quando quer distribuir. Ela distribui com força. Aí agora você deve estar perguntando, Lucas, beleza. Mas e aí? O que eu precisaria para investir para ter 100 ações e quanto que me renderia? Eu montei uma tabelinha bem simples aqui no Excel, tá turma? Vocês estão vendo aí? Onde a gente vai colocar aqui, ó, que as ações que a gente quer é a Taesa, tá? Taee11. Vamos deixar bem bonitinho, tá? Taee11. O valor da ação desta empresa hoje é de R$35,71, tá? O dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses, a gente pode olhar aqui no site do Estados Investes, ó. Lá em cima a gente olha. Aí se a gente ver isso aqui, ó. Não pega o dívida em UD, tá? O dívida em UD é uma porcentagem. A gente pega isso aqui, ó, R$6,18 foi o que ela pagou nos últimos 12 meses. R$6,18. Vamos lá na nossa planilha e coloca aqui, dividendos. R$6,18 por ação. Qual que é a quantidade de ações que a gente quer? 100 ações. E aí a gente vai descobrir, vamos deixar mais bonitinho aqui, vamos centralizar essa parada toda. Pronto, agora ficou bonitinho. Então, o que nós teríamos aí de renda anual se a gente investisse 100 ações de Taesa? Pelo menos nos últimos meses é simples a conta, ó. A gente pega as 100 ações e multiplica pelos dividendos. Ou seja, nós teríamos uma renda aí de R$618,00 no ano vinda somente, presta atenção, vinda somente de dividendos, tá bom? Então, se você tivesse 100 ações nos últimos 12 meses, você teria recebido aí de dividendos R$618,00. E, Lucas, quanto que eu investiria para ter essa renda anual aí, ó? É só a gente pegar o valor que custa vezes a nossa quantidade de ações. Nós teríamos que investir em cerca de R$3.571,00. Ou seja, investindo R$3.500,00, nós teríamos uma renda anual só de dividendos, tá bom? Só de dividendos. Algo em torno de R$618,00. Isso aí traz um dividend yield de 17%, família. É muito dividendo, tá bom? É muito dividendo. Aí você pode estar se perguntando, Lucas, a Taesa paga todo mês, como funciona o pagamento dela? Quando que eu sei que eu vou receber ou não? Lá no site do Estado de Investe, onde a gente estava olhando os indicadores, lá também tem uma planilha gigantesca onde você pode olhar quais são os períodos que ela costuma pagar. Ó, para você ter ideia, em 2022, ela pagou em maio, pagou em agosto e dezembro, tá? Foram nesses três meses. Em 2021, ela pagou maio e dezembro. E agora, em 2023, ela já está pagando aí em janeiro, tá? Em 2013, ela já pagou em janeiro. Esse é o primeiro pagamento. Mas, geralmente, ela realmente paga aí em agosto, maio e dezembro. Esses são os meses que a Taesa tende a pagar. Se tem um mês a mais, um mês diferente, é melhor para nós, acionistas, certo? Como foi, por exemplo, agora no mês de janeiro, que ela já pagou aí 1,33 por cota. Um baita pagamento que ela fez agora no comecinho do ano. Então, Taesa é uma empresa excelente para quem pensa em dividendos. Mas, Lucas, eu quero ver aquele lance lá que você falou, que se eu investisse em Taesa, ela investiria muito mais por mim do que eu por ela. Vou te mostrar agora. Clica nesse gráfico que vai aparecer na sua tela. Esse é um gráfico que vem desde junho de 2012 e vai até o momento atual, janeiro de 2023. Onde nós tivemos uma rentabilidade de valorização da cota, só a valorização da cota, tá? Não tem dividendos aqui. De 401,92% contra 104,21% do Ibovespa, tá bom? A Taesa se valorizou mais de 400% desde 2012. E, fazendo uma continha aqui para vocês, se nós pegarmos esse mesmo período aí, que é de junho de 2012 até janeiro de 2023, se nós investirmos 100 reais de começo e depois continuarmos aportando 100 reais por mês durante todo esse período, esse mesmo período de 2012 a 2023, olha o que ia acontecer com o nosso patrimônio. Nós teríamos aí um patrimônio acumulado de 35.507 reais, onde o nosso custo de aquisição foi de apenas 27.843. Ou seja, eu teria um patrimônio de 35.50, porém o meu custo de aquisição foi de 27.843. E desse custo de aquisição, do meu bolso, saiu somente 12.900. Os outros 16.300 foram de proventos acumulados, ou seja, foram de dividendos que a própria empresa me deu. E eu teria aí cerca de 1.034 ações, tá? Porém, se nós mudarmos um pouquinho a conta aqui, começarmos com 100 reais, porém aportarmos aí cerca de 500 reais por mês, olha a diferença que dá. Nós temos um patrimônio acumulado de 175.000, onde o custo de aquisição foi de 137, sendo que apenas 64.000 saiu do meu bolso e os outros 80.000 vieram de proventos, de dividendos. Eu teria um total de 5.119 ações. Aí eu te pergunto, vale a pena você gastar os seus dividendos ou em reinvestir os seus dividendos? Será que vale a pena investir em Taesa? Como será que Taesa vai performar daqui até os próximos anos? Será que ela vai continuar com essas altas valorizações? Qual que é a sua opinião em relação a Taesa? E família, antes de me despedir, vai aparecer um vídeo aqui em algum canto na tela, que é para você apertar e assistir, que é uma forma de você enriquecer mais rápido quando a gente fala de dividendos. Então não saia aqui do canal e já aperta nesse vídeo e já assiste. Fechado? No mais, tamo junto. Beijo e tchau.